Olá, Marcela! Tudo bem com você? Aqui quem está falando é a tia Janise, da sala multifuncional, professora do golfinho amigo. Hoje nós vamos fixar igual e diferente. Vamos trabalhar na quantidade, Marcela. Vamos ver se este lado aqui tem a mesma quantidade deste lado aqui. Vamos ver? Contando, Catia. Um, dois, três. Aqui tem três carrinhos. E aqui ao lado? Um, dois. Muito bem! A quantidade é a mesma, Marcela? São iguais? Os números de carrinhos são iguais? Aqui tem três também? Não, né? São diferentes. Então, vai o sinal de diferente. A quantidade é diferente. Aqui tem três e aqui tem dois. E agora vamos ver, ó, Marcela, das flores. Vamos ver se as quantidades são iguais. Contando. Um, dois, três, quatro. Númeral quatro. Um, dois, três, quatro. Também, Marcela. A quantidade é igual? Tem quatro aqui e quatro aqui. Sim, são iguais. Então, sinal de igualdade. Igual. Agora, tem um avião. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Quatro aviões. E aqui tem um avião. Então, vou puxar mais para cá. São iguais na quantidade? Aqui deu quatro e aqui deu um. São iguais os números? As quantidades são iguais? Não, né? Muito bem! Então, vai ser diferente. Gente, igual só foi aqui na quantidade. Quatro e quatro. Ok? Até o próximo vídeo, amor! Tchau!